Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado a peia de um rio, as horas se vão sem lutar, são dicas de pescador. Olá, amigos pescadores! No programa dessa semana vamos conhecer os bastidores de um torneio de pesca. Confiram! No programa de hoje nós vamos mostrar, além do torneio, nós vamos mostrar o que acontece atrás, nos bastidores. E eu vou começar aqui o nosso programa, já vou mostrar para vocês, enquanto os pescadores estão lá no lado pescando, Olha quantas pessoas trabalhando na cozinha, nos preparativos para o torneio. Eu vou mostrar aqui a cozinha. Vem comigo, Cansado. E essa senhora que está aqui, desliga a torneio da dona Maria de Lourdes, ela é a mãe do Fabrício. Vou abaixar aqui porque é na altura da dona Maria de Lourdes. O que que senhora estava dando de balanço? Eu comecei o programa dizendo que enquanto os pescadores estão lá no tanque, o pessoal está trabalhando. Que hora que a senhora comecei? Seis e meia da manhã da manhã, já estava aqui, ó, trabalhando. E não é só ela não, vou mostrar os outros. Vem cá, olha aqui. Esse aqui é o André, o André é o braço direito do Fabrício aqui, dá uma força aqui. O que você está fazendo, André? É além do rosto que eu sei que você está fazendo. Comida. Nem nada. Vocês que cozinharam tudo lá de trás, vem pronta já, olha que beleza. E também o que que está pesando os peixes hoje? Aí é o João Vitor, né? Eu vou mostrar o João Vitor, ó. Fala bem, não quero tirar a atenção do trabalho, não. Vamos mostrar porque nós começamos um programa diferente, porque a gente já mostrou várias vezes o torneio aqui, e dessa vez nós estamos mostrando os nossos idosos, daqui a pouco o pessoal parou para o almoço, nós vamos mostrar o pessoal almoçando agora, e a equipe que o Fabrício traz, a equipe de confiança com o Fabrício para a organização do torneio. Vamos lá, vamos mostrar para o pessoal. A partir de agora está valendo. Vocês viram aí que foi dado a largada aqui, o segundo período, né? Nós chegamos na hora do almoço de novo, como sempre. Nós estamos mostrando aí os bastidores, né? Toda a organização do torneio. E por trás de tudo isso está o Fabrício Oliveira, que esse aqui já... Que ano já? Nossa, isso é tudo. Ah, já foi hoje mais de 10 anos. Dá trabalho, Fabrício? Dá trabalho, mas é gostoso, né? Vocês que assistem aí o programa Dicas do Pescador, fica falando assim, ah, vamos fazer um torneio, é fácil. Não, tem que ter a equipe de cozinha, a equipe que pesa os peixes, a equipe da premiação, a organização mesmo. E o Fabrício faz um trabalho aqui de incentivo à pesca esportiva também, né, Fabrício? Sim, e é voltado também à criança, pessoas de terceira idade, é uma coisa de uma coisa que nós todos fazemos aí. Que só entrevistar no começo agora, depois a gente vai voltar a falar com o Fabrício, né? E a gente vai mostrar os pescadores agora, depois nós vamos mostrar mais, mais a equipe que está aí pesando, marcando o peixe, né? É uma equipe muito grande, pessoal. Então, Fabrício, vai trabalhar, vai. Vamos lá. Enquanto isso eu fico aqui enrolando, tomando chuva. Tá certo, pessoal? Olha aqui, o pessoal já começou a pescar, né? Nós vamos conhecer um pouco os participantes, né? E vamos verificar com que isca eles estão pescando e se já pegaram alguma coisa. Tá certo? Vem com o pescador! Para vocês que não conhecem, isso aqui é o sovano. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Quantos anos você tem? 75. 75 anos e eles estão trabalhando aqui no torneio. Você está pensando o quê? Ah, é pai do Fabrício. Ah, eu já fiz 70 anos. Eu não vou trabalhar mais não. Ele está trabalhando. Enquanto o pessoal está pescando, ele está trabalhando. O que ele está fazendo? Mostra aqui, Jurinho. Pode mostrar aqui. Está assando uma carninha aqui. O pessoal que quiser elaborear aí. Não, esse é o tira-gosto. Porque o pessoal pega a cerveja e dá um tira-gosto. Então, esse não é espelho, é um tira-gosto. É, tira-gosto. Mas a gente está mostrando nesse programa, além da pesca esportiva, dos participantes, a gente vai estar mostrando aí, né? É a equipe que tem por trás, né? Ah, é fácil, né? Não é um sozinho, não faz. Quanto tempo você mora em Rio Clarence? Eu sou nascido e criado. É? É Rio Clarence. É Rio Clarence. É Rio Clarence, Rio Clarence e Corintiano. Olha lá. Isso, é isso. Então, vamos cortar essa gravação aí. Aí ele já falhou tudo. Vamos mostrar para o pescador. Não dá mais nada não. Vamos para a pescaria, gente? Vamos para a pescaria. Cheguei agora. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo e você? Bia. A Bia. Leonardo e a Bia. O Leonardo está dizendo aqui que pegou um pacu de quase 4 quilos. Você pode falar o que você pegou? Com a isca que você pegou? Uma massinha secreta que nós fizemos aí. Massinha secreta, gente. Todo pescador tem a sua massa aí. É aquele negócio, né? Falam que por trás de um homem sempre tem uma grande mulher, né? Era 11h30 da noite ontem e ela estava me ajudando a fazer essa massinha aí. É, tem que ter a gente aí. Vamos apresentar a televisão aqui. O pessoal da TV Clare lá vê a Bia aí. Obrigado, meu. Obrigado, Carlos. Por mostrar aí que não só pescadores, né? Casal pescando juntos, isso é legal, né? Família hoje em dia não é nada melhor do que isso daqui para estar reunindo a família para estar me pescando aí, extraindo, né? Quanto? Deu o peixe? 4 quilos e meio. 4 quilos e meio. Então, não está nada. Saiu muito peixe? Ah, tem um pessoal aí que está pegando um ou outro aí visitando para sair bem sempre. A gente está atrás dos bitelos aí, né? Porque a gente sabe que o pesqueiro aqui tem uns cavalos aí no meio da laguna. Tem peixe grande, né? Então, não está atrás deles. Então, vamos conhecer os outros competidores aí. Vem com o pescador. Vem com o pescador. As horas se vão sem notar. Enquanto vocês estão sequinhos assistindo aí, o dico de pescador, já estamos aqui numa chuva. E o Kleber, que é daqui de Gilcário, pegou um tamba de quanto? 16 quilos. O que é difícil? Já pode falar com o que é isso? Pode. No pão? Em cima ou embaixo? Fundo. No fundo. Ó, no pão, gente. O programa Dicas de Pescadores passa a dica dos pescadores que pegaram o peixe para vocês... O próximo torneio? Vem pescar e traz pão, né? Traz pão. Traz bastante pão se não pescar. Mas foi na carretilha ou nos bambus aqui? Não, na carretilha, a torpeda. Ó, dá uma olhada aqui, o bambusão bonito aqui, ó. Ó, várias duas berinas de brotas, ó. Olha que chique, ó. Não é, mas eu falo que é, ué. Tá certo. Pessoal, boa sorte, quem sabe... Obrigado. Estou entrevistando aqui um dos ganhadores aí do turnê, né? Quem sabe, né? Quem sabe, vamos contar com a sorte. Vamos lá, vamos mostrar para o pessoal. Boa sorte. O Diego acabou de ferrar a vida do Marco, né? Ô, rapaz, como que você vem pescar e não traz pão? É por causa do tempo, falei. É a mesma coisa do cara aí caçar e não levar a arma. É a mesma coisa do cara aí... E fazer o quê? E o bicho é pescador, né? Próximo hora. Você sabe o que acontece? Que muitos pescadores, para estar chovendo, não vai pegar. O peixe fica dentro d'água, gente. Vocês não sabem, não. Fica no guiazinho. Mas não, guiazinho mesmo. Isso para a próxima. Na próxima hora. Então tá bom. Mas, por favor, quando você vier pescar pra lá, dá um lado. Vai jogar na sorte, viu? Vamos mostrar para o pessoal aí. Até para gravar o programa aqui, o torneio, pessoal, tá difícil, porque tá chovendo. Aí a gente tem que contar com a ajuda... Do Jefferson. Do Jefferson. Conhecido como? Zóio. Por que Zóio? Zóio era uns 21 anos, que um colega meu colocou esse apelido no meu. Você gostou, não botou? Gostei, faz 21 anos, a turma me chama assim. Então, não voltei como. É esse aí que eu gosto. Mas o Jefferson, ele sempre está disponível para ajudar na pesar o peixe, para ajudar na gravação. Uma pessoa que está sempre colaborando, né? Com certeza. Você é Rio Clarence? Graças a Deus. Onde você mora? Eu moro no bairro do estádio. No bairro do estádio. Tá aqui. Um agradecimento, então, ao Jefferson, né? Que está ajudando a equipe aí do programa Edita e do Pescador. Trazer as imagens para vocês. Se não fosse o Jefferson aqui segurar, a gente ia molhar o equipamento. E vocês aí que estão acompanhando em casa, falaram assim, pô, não vai ter problema no final de semana. Mas por causa do Jefferson, que está ajudando. Estamos aí levando as imagens do torneio para vocês. Tá certo? Que a gente vai continuar. Obrigado, viu, Jefferson? De nada, nós que agradeço. Fala rápido, você viu? Vamos mostrar o resto dos pescadores aí. Pegaram alguma coisa? Pegaram. O que você pegou? Saiu uma piradada e não estamos aqui. O que pegou? Tirou. Cumprimentar aqui um dos ganhadores. Porque do jeito que está difícil, gente. Vocês sempre pescam juntos? Sempre. Vocês falaram que ia fazer umas camisas e pescam. Ah, caiu. Viu, viu? Viu? Tinha memória boa. Como que chama? Pega nada. Pega nada, mas pega tudo. É uma ironia. Olha lá. Equipe pega nada. Pode filmar aqui, ó. Dá força para os caras. Tem nenhuma dica para hoje? Olha, a dica é o seguinte. Se o peixe puxar para lá, se... Puxa para o lado contrário. Entendi, gente. E o melhor lugar para pegar o peixe é aqui no cantinho, assim, da boca. Tem, gente. Entrou no canivetinho ali. E dentro da água, né? Dentro da água. Vou mostrar o resto para o pessoal. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Estuvem de família, amar a natureza, foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra. E tantas belezas, fabrico varas e bambu, e foi com elas que eu fisquei. Primeira pia para com essa peça rara, a tradição não para. Duas belinas, pescador. Quantos peixes você já pegou aí, que eu vi aí? Já pegou vários. Três. Três? Peguei dois. Três. Tá pescando com o quê? Pode falar? Queijo. Queijo? Queijo. É mentira. Verdade. Queijo. Mas é queijo mussarela? Mussarela. 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 Ó, boa sorte. Tomara que você pegue permeação aí, tá bom? Nós. Vocês viram aí que no começo do programa a gente está mostrando os bastidores do torneio. Não só os pescadores aí que estão pegando os peixes, né? Nós vamos conhecer mais um cara agora. Esse aqui é o João Vitor. Você está fazendo o que hoje aí, João Vitor? Ah, estou pesando os peixes para ajudar meu tio Fabrício aqui no torneio. E estou pesando aí. Toda vez que tem torneio aqui, você sempre está colaborando aí, né? Sim. Isso é legal, né? Vocês que acompanham o programa de pescadores pescadores falam assim. Nossa, Carlão. Eu não imaginava que tinha tanta gente trabalhando por trás de um torneio. Fora isso, tem o cinegrafista que vocês não estão vendo aí. Eu vou filmar ele só para eu gostar para vocês. Dá um joia aí, Juninho. Pera aí, Juninho. Dá um joia, Juninho. Olha lá. Certa. Agora que vocês já conheceram o cinegrafista, as meninas, pelo amor de Deus, não fique mandando e-mail apaixonados, querendo conhecê-la. Só porque ele tem o olho azul, bonitão, igual o tio, assim. Não fica mandando e-mail. Pelo amor de Deus, manda e-mail que ele está encalhado. Quer dizer, vamos voltar para a entrevista aqui. Então, o João Vitor, né? Como eu estava falando. Parabéns, João Vitor, por ajudar a equipe aí. Vocês viram aí quantas pessoas trabalhando, gente? Que legal. Sim. E qual foi o maior peixe que foi pesado hoje? Ah, hoje o maior foi o de 15 quilos. Um tomo aqui de 15 quilos. E a pirarara também, né? Essa é uma pirarara, né? A pirarara é de 11,900, segundo ano. Chica. Está vendo? Que bom. Esse trabalho que o João Vitor faz aqui, não é fácil, não. Ainda mais no dia de chuva. Vira aí, ó. Já vem para cascota molhada aí, ó. Tudo molhado. O pescador aqui está molhado. Tudo para trazer para vocês as melhores imagens, a reportagem. Para vocês verem que não é fácil realizar um torneio de pesca esportivo e também gravar nesse tempo de chuva, não é verdade? Sim, por exemplo. Está certo. Então, a gente vai continuar com o programa, pessoal. No próximo bloco tem muitos peixes. E, claro, tem a premiação. Voltamos já!